Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, bom dia para você também que está acompanhando a gente pela TV Ufima lá do Maranhão, sejam muito bem-vindos também aqui a nosso programa, hoje sexta-feira, dia aí de descobrir como é que ficou o volume de serviços aqui do Brasil, porque saíram os dados aí da pesquisa mensal de serviços, então vamos entender esse comportamento, saíram dados também da balança comercial chinesa, então a gente vai explicar o que aconteceu por lá, porque isso tem potencial para mexer aqui com a nossa abertura, mas vamos falar aí também de outros assuntos, vamos falar do comportamento da abertura dos mercados, do fechamento dos mercados asiáticos, o que pode mexer ou não com aí os mercados de uma forma geral e vamos também falar do Banco Mundial que revisou as projeções de crescimento para o Brasil, entre outros tópicos que foram abordados, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, hoje a gente vai falar um pouco do setor de serviços que teve uma queda, uma queda inesperada inclusive, o mercado estava acreditando que o setor de serviços ia crescer, ele acreditava que ia cair o comércio, o comércio subiu, ele acreditava que os serviços iam subir e os serviços caíram, então o brasileiro nesse mês aí escolheu comprar alguma coisa e fazer menos atividades de lazer aí, vamos dizer assim. Mas a gente também tem os dados da China, muito importante aí a gente falar sobre esses dados da China que a gente tem aí, porque mexe com os mercados asiáticos principalmente, vamos falar também aí do Banco Mundial que refez aí a sua projeção para esse ano, teve um aumento aí da projeção do Brasil, então isso aí é bem importante aí, porque está seguindo as tendências aí que a gente já está vendo aqui, inclusive a gente já teve até Banco Grande hoje aí fazendo aí algumas mudanças de projeção, mas a gente vamos passar então para a agenda já, que a gente tem a agenda aí do nosso dia, vamos lá falar aí do que está acontecendo aí, Débora, então o que nossos telespectadores podem explicar, podem esperar aí desse dia conturbado? Bom, hoje começam os balanços, começa a temporada de balanços nos Estados Unidos e como sempre a gente começa pelas ações ou as empresas do setor financeiro, então a gente tem Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo e BlackRock hoje divulgando aí seus balanços, na verdade já divulgaram porque foi antes da abertura, e a meia-noite a gente teve a balança comercial da China aqui sendo divulgada, esse dado a gente vai trazer com detalhes, porque ele pode realmente mexer aqui com a gente e mexeu bastante com a Ásia na madrugada, saíram os dados aí também de inflação ao consumidor na Alemanha, então a gente vai também aí passar por esses dados bem brevemente aí quando for falar do fechamento e abertura das bolsas aí durante o dia, né, durante a madrugada e comecinho da manhã e saíram dados de produção industrial do Reino Unido de fevereiro. Em seguida aí a gente tem dirigentes do Banco Central da Inglaterra falando hoje, né, discursando aí em alguns eventos e a gente tem relatório mensal de petróleo divulgado na França. Aqui no Brasil, nove horas, saiu o volume de serviços, né, então a pesquisa mensal de serviços vai mostrar aí pra gente como é que foi esse comportamento no mês de fevereiro e temos aí também a Universidade de Michigan hoje divulgando o sentimento do consumidor, expectativas para a inflação em um, em cinco anos, ainda dados preliminares de abril nos Estados Unidos agora às 11 horas. A gente tem postos de petróleo em operação hoje também sendo divulgados, mas isso já à tarde e hoje é um dia que alguns dirigentes do FED, né, então como vocês podem ver aí na agenda, vão discursar também ao longo do dia, então principalmente aí durante a tarde, a gente vai ter aí discursos dos dirigentes do FED que podem sinalizar ou não para o início dos cortes dos juros. Então isso é algo que deve ficar bastante no radar, principalmente depois dessa semana complicada aí com a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e também ao produtor, uma puxando para cima a expectativa dos juros e outra arrefecendo aí as expectativas para os juros por lá, a ata do FED. Então foi uma semana bem importante aí para a política monetária dos Estados Unidos, então deve ter uma centralidade maior nos discursos dos dirigentes. A gente tem a inflação ao consumidor da Argentina também sendo divulgada hoje relativa a março e a gente tem reunião aí de assuntos econômicos e financeiros na Bélgica. Então hoje realmente um dia com divulgações importantes aqui no Brasil e no exterior a gente vai ter o radar mais voltado aí para dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Vamos então já começar aquele giro pelo mundo, a gente tem a notícia aí do nosso dia aí que a gente sempre fala para vocês darem uma observada porque daí vocês já vão entender o que aconteceu, como que fecharam as bolsas ontem, o que que está acontecendo aí no mundo, como a Ásia se comportou nessa manhã. Então vamos já então para esse giro aí, Débora? Então vamos colocar então a sua tela aí na tela aqui? Vamos lá porque a gente tem hoje o Hansen liderando as quedas e eu vou explicar porquê a gente teve essa queda tão abrupta aí no Hansen. Então eu vou colocar aqui para vocês até de uma forma mais centralizada para vocês conseguirem acompanhar aqui comigo. Então o que que aconteceu hoje na Ásia, né, e veio já de um movimento aí bastante turbulento na semana por conta das expectativas dos juros nos Estados Unidos. Nessa sexta-feira as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, com exceção do Nikkei, que subiu ali puxado por alguns dados mais específicos de Japão. Então a gente teve uma melhora ali da indústria real, que eles chamam, e do setor de eletrônicos, que acabou desvencilhando aí o Nikkei 225 desse movimento negativo, desse mau humor da Ásia. Hoje as bolsas lá caíram em bloco e o Hansen liderou essas quedas. Por quê? A gente teve a divulgação de dados da balança comercial chinesa, que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês com mais detalhes. Mas esses dados ficaram bem abaixo da projeção e ficaram bem abaixo também do comportamento que a gente tinha tido no mês passado, que foi até um comportamento de bastante alta e bastante surpresa. Então o mercado estava esperando sim já uma queda para a balança comercial da China nesse mês, principalmente das exportações, mas a queda foi muito mais profunda do que se esperava. Isso acabou trazendo, em meio a todas as indefinições que a gente tem ali do corte de juros nos Estados Unidos e também a expectativa pelos discursos dos dirigentes do Banco Central de lá, a gente acabou tendo uma junção de tudo isso e as bolsas foram para o terreno negativo. O Hansen, como é uma bolsa bastante intensiva em tecnologia, uma bolsa bastante volátil também, então ela oscila com bastante força quando vai para cima, sobe com bastante força, mas quando cai também cai com intensidade, então ela tem oscilações maiores, ela acaba sendo, por ser intensiva em tecnologia e por ser muito volátil, por ser considerada uma bolsa de maior risco, ela acaba sofrendo mais com essas expectativas em relação a juros, porque setores de tecnologia normalmente são mais dependentes de crédito, são mais sensíveis a juros e o Hansen acaba tendo essa característica, além do mais ele tem incorporadoras e setor imobiliário também, então quando a gente tem qualquer movimento de aversão a risco, a bolsa de Hong Kong sofre mais, então hoje ela caiu 2,21, liderou as perdas no continente asiático e acabou tendo muito reflexo também da sensação de indefinição em relação à economia chinesa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Inclusive, uma das coisas que explica esse comportamento bem complicado dos bolsas asiáticas que são amanhã, são os dados sobre balanço comercial na China e dados que surpreenderam negativamente, então veio bem abaixo do esperado e a gente sabe, a China é o único país do mundo que pode crescer sem problema, né, porque aí quando a China não cresce, o mundo se decepciona, a Ásia é muito ligada à China, né, então vamos colocar aqui os gráficos que você montou, Débora, para a gente observar, para você explicar para a nossa audiência aí tudo o que está acontecendo? Então, a China, ela pode crescer, ela pode se endividar, pode ter inflação, inclusive quando não tem é preocupante e os outros mercados querem que a balança comercial chinesa prospere justamente porque os países têm uma dependência de uma forma global, não é só o Brasil aqui, mas os outros países têm uma dependência bastante grande da China que acaba sendo um motor para as outras economias. Então, se ela mostra, por exemplo, enfraquecimento de balança comercial, se ela mostra algum enfraquecimento no crescimento ou até uma inflação não tão alta como se esperava, mostra a deflação, começa a ter um sentimento de que a China possa ter ali algum problema de crescimento ou pode ter alguma desaceleração, não é nem problema, mas alguma desaceleração no crescimento e isso vai impactar as outras economias globais. E por isso que a gente fala, né, quando saem dados importantes aí da China, a gente traz aqui para vocês, porque não só mexe com a nossa bolsa aqui, porque a gente tem um grande peso em ações ligadas também à economia chinesa, porque são exportadoras de commodities, mas também porque a economia global tem essa dependência aí da China. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. No mês passado, que são as barrinhas verdes que vocês estão vendo na tela, para quem está acompanhando a gente aqui assistindo e olhando para o gráfico, a gente tem duas barrinhas verdes aí, uma das importações e outra das exportações, que são referentes ao mês passado. Então, quanto a balança, né, quanto as importações subiram ou caíram em relação a fevereiro do ano passado e quanto as exportações subiram ou caíram em relação a fevereiro do ano passado. Então, esse dado é o do mês anterior. Então, a gente vê aí que as exportações, elas subiram 7,10% em relação a fevereiro do ano passado e no caso das importações, elas tinham subido 3,5% em relação a fevereiro do ano passado. Então, aqui a gente está comparando ano contra ano. Quando a gente olha as barrinhas do meio que vocês estão vendo aí, são as projeções. Então, era o que o mercado esperava. O mercado esperava a queda de 3% nas exportações e alta de 1,20% nas importações. Então, vamos entender aí se essas expectativas foram ou não cumpridas, foram ou não surpreendidas. No caso das exportações, a expectativa era de queda de 3%, mas as exportações caíram 7,5%. Então, em março de 2024, em relação a março do ano passado, as exportações caíram bastante aí e já era esperada, inclusive, uma queda nas projeções, né, elas já apontavam para isso, mas não uma queda tão aprofundada. Esse dado aqui que preocupou o mercado e que levou, principalmente, as bolsas asiáticas para o negativo hoje, porque a China está exportando menos e isso poderia ali trazer alguma consequência para a economia chinesa. Por outro lado, as importações que a gente esperava, a gente não, né, as projeções esperavam 1,20% aí de alta, elas caíram 1,90%. Então, a gente viu ali, né, as importações também caindo. A China está importando menos do que importou em março de 2023. Isso também traz uma preocupação, né, porque a China, ela é uma grande consumidora de commodities e isso tem um potencial, por isso que falei que eu ia começar por aqui, isso tem potencial de mexer com a nossa abertura aqui. Mas, por outro lado, né, eu vou falar mais disso na abertura, a gente tem o preço das commodities hoje acelerando bastante, apesar dos dados de importação e exportação da China. Então, isso pode trazer um fôlego que foi tirado realmente desses dados aqui. Então, isso pode acabar ficando em segundo plano, mas tem potencial, sim, para mexer aqui com a nossa abertura ocidental, vamos pensar assim, como mexeu com a abertura e com o dia todo asiático durante a manhã. Vamos, então, agora, tem outro gráfico, inclusive, que tem o gráfico do saldo, né? Sim, sim. Então, antes da gente ir para o Brasil, vamos continuar na China aí, que tem o saldo aí, que também a projeção ficou abaixo, né? Exatamente. Aqui é o saldo da balança comercial, então, quanto ficou o saldo em bilhões de dólares, o saldo foi de 58,55 contra uma projeção de 70. Lembrando que mês passado, né, o mês de fevereiro, o saldo tinha ficado muito alto, tinha ficado acima dos 120 bilhões. Então, aqui a gente vê, né, uma queda no saldo em março, também, da balança comercial, refletindo justamente os dados que a gente falou agora. Mas o que mais deve pesar mesmo no sentimento do mercado, no sentimento dos investidores, é a parte das exportações. Vamos, então, agora, agora sim, vamos para o Brasilzão, né? Vamos para o Brasilzão, que aí chegou aí os dados aí do setor de serviços. Voltamos àquela triste história que a gente viu muitas vezes ano passado, né, Débora? Que é o brasileiro tem que fazer uma escolha. Ou ele consome um bem, ou ele decide se divertir e consome mais serviços, né? Com o excedente da renda que ele teve aí, que sobrou. Infelizmente, aí, voltamos à situação. A gente estava, inclusive, com algumas esperanças, porque o mês passado a gente conseguiu ver que o brasileiro aproveitou os dois, né? Mas o que o mercado esperava é que o brasileiro estivesse consumindo bastante serviço e pouco comércio, só que aconteceu na verdade o contrário, né? O brasileiro comprou mais coisas, só que ele não usou tantos serviços. Então, por isso que você teve essa queda. Depois de três meses de expansão, né? Então, os serviços ainda estão com ritmo bom, mas teve essa queda aí no mês de fevereiro. Vamos ver agora, no gráfico, o que gerou essa queda, né? A gente tem que a queda aconteceu principalmente entre serviços prestados às empresas. Ou seja, serviços profissionais, que é você contratar um contador, você contratar uma pessoa especializada para fazer algo aí na sua empresa, serviços terrestres, armazenamento e correios. Então, foram esses serviços que mais caíram. Mas, mesmo assim, dentro das famílias, então, aqueles serviços das famílias, você teve uma alta de 0,6 entre alojamento e alimentação, ou seja, as pessoas foram mais para bares, restaurantes aí do que foram no mês anterior, só que elas deixaram de consumir aqueles outros serviços prestados às famílias, que seria cabeleireiro, manicure, lavanderia, toda essa gama aí de serviços que a gente teve aí. Então, você teve essa queda aí desse serviço. Então, mesmo com, majoritariamente, os serviços tendo uma queda mais profunda, porque as empresas procuraram menos serviços, as famílias também consumiram menos serviços. O único que teve uma alta mais expressiva foi o serviço aéreo, que teve uma alta de 3,4%, né? Mas, mesmo assim, a gente pegar o transporte como um todo, você também teve queda observada aí, se a gente olha nos dados do IBGE. Então, o excedente de renda aí que aconteceu, e está melhorando, né? Que está aqui na economia brasileira, ele, dessa vez, ele foi para o comércio, as pessoas compraram mais, né? Inclusive, a gente falou, né, ontem, né, que foi uma compra de alta qualidade, até por isso, né, talvez isso ajude a explicar um pouco, né? Porque foi comprado coisas de maior valor agregado, automóveis, eletrodomésticos, móveis, e aí, talvez, isso compromete-se a renda mais do que o necessário, talvez aí, do que você tivesse aí, fez com que as pessoas consumissem menos serviços aí, nesse momento. Então, esse aí, Débora, é um panorama que a gente tem aí, em relação ao setor de serviços, nesse momento, decepcionou aí, para o mês de fevereiro, que o mercado estava esperando alta, né? Então, o brasileiro preferiu comprar algo do que usufruir de algum serviço, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda não muda, né, aquela percepção, mesmo com esse dado aí meio frustrante, não muda a percepção que a economia brasileira continua bem aquecida, né? Mas isso aí, inclusive, até, vamos dizer assim, vai ajudar a desmistificar um pouco aquela lógica do Banco Sem Troca, que falou que o setor de serviços estava muito aquecido e talvez ia precisar reduzir a taxa de juros, até já mudou a desculpa oficial, sabia? Pois é, né? A gente vê, né, essa desculpa aparecendo, ah, vamos manter a taxa de juros mais alta para conter o setor de serviços, parece que não vai precisar, né? Porque a justificativa é essa, né? Ou foi essa por bastante tempo. O setor de serviços está mostrando muito aquecimento, o setor de serviços, ele acaba tendo uma sensibilidade maior a juros, então, se a gente mexer nos juros, a gente vai segurar o setor de serviços que poderia ter algum potencial de inflação. Mas aqui a gente já viu o setor de serviços, dessa vez, não acompanhando o setor comercial. Uma pena, porque a gente tinha visto em alguns meses os dois subindo juntos, mostrando que o brasileiro estava comprando e estava conseguindo consumir serviços, então, estava tendo ali, conseguindo usar a sua renda para esse tipo de finalidade, e aí a gente vê isso mudando de figura nesse mês. Uma pena, realmente, no meu ponto de vista, talvez não do Banco Central e de outros economistas, mas aqui a gente tem que olhar aí para essa renda crescendo, sim, e a gente tem que olhar para o impacto que isso tem na nossa economia. Não, mas já mudou a desculpa agora, que eu estava vendo de manhã, grandes analistas econômicos, de mercado, agora a desculpa é que a taxa de juros dos Estados Unidos vai segurando. Ah, sim. Agora mudou a desculpa, não é mais os serviços que estão muito aquecidos, agora a desculpa é que é culpa dos Estados Unidos, aí a gente não vai poder baixar tanto a taxa de juros, porque a taxa de juros dos Estados Unidos vai continuar elevada, então, isso aí vai ser o nosso freio, não vai ser mais serviço. Então, deu aquela boa guinada que a gente sempre tem, que a gente sempre tem, tipo, arranjou a desculpa da vez para tentar justificar o injustificável. Vamos falar rapidamente, Débora, do Banco Mundial que liberou, ele reajustou as expectativas do crescimento econômico do mundo, a gente fala bem rapidamente, porque a gente pode depois entrar em maiores detalhes, por causa da questão de tempo, inclusive da época de origem já vai partir para a nossa abertura de mercado, mas você teve uma alta, você teve uma alta de 1,7% esse ano, e você teve aí também, que melhorou também a perspectiva em relação à América Latina como um todo. Você teve revisões para cima, o Banco Mundial, ele é muito mais conservador em relação às suas projeções, a projeção do Brasil estava em 1,5% na última divulgação, agora a gente já tem uma divulgação, a gente já tem aí o Banco Mundial fazendo com que, previndo um crescimento de 1,7%, e a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, as nossas previsões já estão mais elevadas, né? Perdão, gente. A gente tem aqui que as nossas previsões estão mais elevadas, a gente tem uma previsão de alta de 2%, de 1,9% segundo o Banco Central, segundo o IPEA e segundo o Ministério da Fazenda, a previsão de 2,2%. E você teve aí, inclusive hoje foi anunciado que o Itaú, esse grande bancão aí que a gente tem da economia brasileira, anunciou que ele está revendo a sua posição para 2,3% aí de crescimento econômico. Então, o que a gente tem é justamente aí, cada vez mais aí todos os órgãos que estão observando a economia brasileira crescendo, aumentando aí a perspectiva em relação ao PIB do Brasil, principalmente porque esses dois primeiros meses, mesmo com um dado negativo que a gente tem no setor de serviços, ele está surpreendendo, então está mais aquecido do que se esperava. Então, pessoas consumindo renda maior, desemprego caindo, subindo menos do que se esperava para esse período de sazonalidade. A gente vai ter agora os dados de desemprego aí de março, provavelmente a gente vai ver um aumento do desemprego ainda mais em nível menor do que estava sendo esperado. Então, a gente está com uma boa condição na economia brasileira. Então, por isso que está sendo revertido para cima aí tantas vezes, né Débora? Exatamente. O que mais me chama atenção nessa manchete aí que vocês estão vendo na tela, claro, a projeção, a elevação da projeção do PIB é aí uma boa notícia. Mas o que mais me choca é a segunda parte do parágrafo que diz que o Banco Mundial, então a gente está falando do Banco Mundial, não é nenhuma entidade aí heterodoxa, nada disso. É a segunda parte aí, Banco Mundial falando, situação do fiscal não preocupa tanto. E aí a gente vê nada mais volátil, como o André falou, do que as desculpas de analistas de mercado para justificar aí algo que tenha ali alinhamento com os seus interesses. Então, acho que nem o Bitcoin é tão volátil quanto a opinião dessas pessoas, ou o embasamento dessas pessoas. Porque primeiro, como ele estava falando, o André falou, era o setor de serviços que estava ali muito aquecido, nossa economia muito aquecida aí para, podendo ter potencial de inflação. Depois a gente começou a voltar a falar de risco fiscal. Ah, risco fiscal aqui no Brasil está voltando a rondar, isso aumenta risco o país. Tem que aumentar a taxa de juros, tem que continuar ali com a taxa de juros mais alta. E algumas semanas também a gente vê esse discurso da taxa de juros dos Estados Unidos alta, porque aí a gente tem que manter a competitividade para o recurso vir para o mercado emergente. Então, assim, bem volátil, de acordo ali com as mudanças, aí a gente resolve uma ponta, agora o problema é outro. E aí a gente vê essa volatilidade, que a gente tanto fala aqui, aparecendo justamente nesses embasamentos. E o risco fiscal aqui não preocupa tanto, o fiscal não preocupa tanto o Banco Mundial, mas isso não sai da boca de vários veículos. Inclusive eu que acompanho muitas notícias de mercado, o risco fiscal está sempre em manchetes. Então, se a gente tem qualquer notícia de gasto, isso vai causar risco fiscal, vai pressionar aí taxa de juros para o país. Se a gente vê alguma notícia de principalmente gasto social, isso vai causar risco fiscal. E a gente vê uma entidade como o Banco Mundial falando que não preocupa tanto. Então, aqui a gente vê que isso faz parte da volatilidade da opinião dos analistas de mercado e veículos hegemônicos. Até saiu já a projeção, a projeção ainda, não são os dados oficiais, do IPEA sobre o resultado fiscal de março, e está prevendo aí um superávit para o mês de março. Ou seja, cadê o risco fiscal? A gente está tendo outro superávit no mês de março, então o risco fiscal é assim, o primo mais velho e mais estudado do fantasma do comunismo, que toda hora que você precisa arranjar uma desculpa para falar que você não pode fazer alguma coisa, você vai lá e fala desse tal do risco fiscal, então, basicamente isso. Então, ah não, a gente tem o risco fiscal aí, mas de onde está vindo? Daí vai lá e escolhe, é o grande dado, ele vai escolher o dado que mais favorece. Outro dia eu estava vendo aí, entrou na boca das pessoas, é um dado que eu nunca tinha visto alguém usar para falar de risco fiscal, que é o superávit nominal. Vocês nem devem saber direito o que é isso, que é o superávit junto com a conta financeira, daí agora estão inventando de usar o superávit nominal, lembro lá em 2015 que usaram lá a dívida bruta, sempre usou dívida líquida e começou a usar dívida bruta para começar a justificar aí que a gente estava numa situação fiscal muito delicada, inclusive foi o que embasou aquela corte, aquela austeridade toda que a gente viu em 2015 com o Levi e mãos de tesoura junto com a Dilma, mas sempre tem, então, o bendito risco fiscal aí, então, mas é aqui no Brasil. No Brasil, se você impedir o analista de mercado brasileiro de falar risco fiscal, ele aí não vai ter mais nada para falar, né? Acabam os argumentos. Sabe o que parece aquela roleta? A pessoa gira uma roleta. O que eu vou justificar meu risco fiscal hoje? E aí roda a roleta, escolhe um e fala. Esses dias eu até vi, André, muito interessante, uma notícia que falava de possíveis gastos de educação, com aquela diminuição ali do endividamento dos estados. Aí tem uma justificativa até que vá lá, mas depois, né? Porque pode ser que não mude a fonte, até aí tudo bem. Aí depois vinha, por que gasto com educação? O que que traz? Falava lá num parágrafo. Traz risco fiscal, porque educação não vai trazer no curto prazo nenhum ganho para a economia, então isso é só gasto, isso é só o quê? Risco fiscal. Então aí a gente vê, né? Até a que ponto chegamos para tentar falar, justificar o risco fiscal com até gastos de educação. Mas é sempre assim, né? Se é saúde, se é educação, se é gasto social, aí é risco fiscal. Se são outros gastos, aí não é. Vamos então para a nossa abertura de mercado agora, Débora? Vamos dar esse último giro aí, nossa, antes de cestar? Depois desse desabafo aí sobre o risco fiscal meu e do André, vamos ver como é que as bolsas abriram nessa manhã, porque a gente tem aí alguns pontos importantes para falar. Então vamos dar um passinho para trás, mas vamos entender como é que as bolsas fecharam ontem para ver aí quanto esse movimento está sendo influenciado ainda pelo movimento do dia anterior e quanto está vindo realmente das bolsas chinesas, também dos dados chineses e outras expectativas que a gente tem para o dia. Então acho que é um ponto importante aí a gente dar uma voltadinha também no fechamento de ontem. A nossa bolsa fechou em queda ontem, contrariou o movimento de Nova York, porque aqui as expectativas em relação aos juros dos Estados Unidos pressionaram mais do que propriamente em Nova York. Então a gente viu esse movimento chegando aqui com mais força, então a gente viu as treasuries subindo acima de R$ 4,50 no dia de ontem, mesmo num dia que o índice de preços ao produtor acabou trazendo um pouco mais de alívio aos dados do índice de preços ao consumidor no dia anterior e eu explico o porquê. No dia anterior, então a gente está falando de quarta-feira, saíram os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e eles surpreenderam bastante, eles ficaram bem acima do esperado. Em seguida, no dia seguinte, na quinta-feira, saíram os índices de preços ao produtor. Esses vieram bem dentro do esperado, não surpreenderam, ficaram bem contidos. Isso trouxe um pouco de alívio para aquele movimento que a gente estava vendo, vocês estão vendo aqui treasuries de 10 anos, eu coloco esse dado aqui para vocês porque ele é uma referência para a taxa livre de risco dos Estados Unidos, porque são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos. Quando a gente teve a divulgação do índice de preços ao produtor, a gente teve um pouco de alívio, então a gente teve uma despressurização nas taxas de juros dos Estados Unidos de 10 anos, mas esse alívio foi marginal, foi pequeno perto do que poderia ser com um arrefecimento dos preços ao produtor, porque a gente tinha visto uma alta bem grande no dia anterior, quando saíram os preços ao consumidor e a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Então a gente viu esse movimento pressionando as treasuries ainda, mas pressionando em uma magnitude menor do que na quarta-feira. Só que essa pressão ou essa queda de pressão não chegou aqui no Brasil da mesma forma. Então a gente viu Nova Iorque conseguindo se desvencilhar do terreno negativo e a nossa Bolsa não. A nossa Bolsa continuou sofrendo com essa expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos. E esse é um ponto bem importante, porque aqui a nossa Bolsa, ela está sofrendo demais com esse cenário global, com essa pressão do cenário global e não está conseguindo dar tração para os dados que são divulgados domésticos. Então a gente teve uma alta nas vendas do varejo, por exemplo, e isso ficou completamente em segundo plano, deixando ali as taxas de juros dos Estados Unidos ainda em primeiro plano, ou as preocupações em relação aos cortes de juros por lá. Então a gente está vivendo um momento que por mais que alguns dados positivos sejam divulgados aqui na nossa economia doméstica, o cenário internacional está pressionando mais do que a gente, do que poderia, o que deveria estar pressionando mais e deixando as nossas notícias em segundo plano. E foi justamente o que aconteceu ontem. Então hoje até era esperado que a nossa Bolsa mostrasse algum sinal de recuperação. Por quê? A gente tem o petróleo brand, que vocês estão vendo aqui na última linha, subindo 1,88 e desde manhãzinha, bem antes da abertura, lá perto do fechamento da Ásia, eu já estava acompanhando o petróleo brand em alta. Então ele já estava em alta de mais de 1% lá para as 6 horas da manhã. E a gente viu esse aumento dos preços do petróleo ou das expectativas, porque aqui a gente está falando de petróleo brand futuro. Então a gente está olhando aí para as expectativas de preço do petróleo subindo cada vez mais. Então de manhã já estava com mais de 1% de alta e agora estão em 84, a 91 dólares e 43. Então a gente passa aqueles 90 dólares por barril, 91 dólares por barril, que é um ponto ali importante de expectativa do mercado. Então aqui a gente vê o petróleo brand subindo bastante hoje e lembrando que a gente tem a tarde dados de petróleo, postos de petróleo em operação. Então no momento que o petróleo está muito volátil, qualquer notícia em relação a petróleo tem potencial aí de ganhar mais peso, de ganhar mais visibilidade. e aí a gente vê o petróleo agora flertando aí com 92 dólares. Então isso tem um potencial para diminuir essa perda do Ibovespa que a gente está vendo aí em 0,07. Então a gente tinha um fator da China que podia limitar a nossa recuperação, que é justamente a balança comercial. Isso pode trazer esse limite, que é o que a gente está vendo aí, bem perto do 0 a 0. Enquanto o petróleo brand e o minério de ferro que subiu mais de 3% em Dalian tem potencial para puxar a bolsa para cima pelo lado das commodities. Então a gente tem essa dualidade hoje na nossa bolsa, um lado brigando com o outro, isso é uma briga de forças, por isso que a gente está tão perto do 0 a 0. Em Nova York, a gente já vê uma queda mais aprofundada, mesmo com as treasuries arrefecendo hoje. A gente tem balanços corporativos hoje lá, então tem uma série ali de indicadores que podem mexer com as bolsas, mas por fatores locais. Um ponto importante aqui, o dólar está subindo a R$ 5,13 em um dia que as treasuries estão caindo e um dia também que a nossa bolsa está caindo, mas não está caindo com tanta intensidade. Então o que isso mostra para a gente? Que nem as commodities estão conseguindo segurar a alta do dólar, nem mesmo a nossa bolsa ali com uma queda não tão aprofundada, porque se fosse uma queda mais profunda, a gente até entenderia essa alta tão forte do dólar. Então o que está puxando esse dólar tanto para cima? É justamente ali as expectativas para os juros, que é o que eu expliquei no começo. Por mais que a gente tenha ali as treasuries arrefecendo hoje, o mercado está com muita expectativa que a queda não vai ser tão grande quanto se esperava e que vai ser mais tarde do que se esperava. Então vai ser lá para setembro. Lembrando que a expectativa inicial já era para ter acontecido, era agora para março. Então a gente vê que essas expectativas estão muito presentes ainda e deixando os nossos dados em segundo plano, inclusive as commodities. Então o dólar hoje sobe às 5,14. Nosso DI Futuro está bem estável, então está movimentando muito pouco aí, mas em um patamar muito alto. E aí a gente volta para aquele ponto que cada hora uma desculpa para puxar esses dados para cima. E agora, nem é tão agora, porque já antes mesmo dos dados de inflação dos Estados Unidos, isso já estava puxando aí nossa curva de juros para cima. Então a gente vê aí um dia, mais uma vez, que o exterior ou expectativas para o exterior estão se sobrepondo aqui à nossa economia doméstica e pressionando bastante aqui nosso dólar e nossa bolsa. Debra, a gente vai ter agora uma experiência exclusiva e inédita no Brasil. A gente vai ter então uma... A gente vai falar com uma testemunha que conviveu com um dos maiores revolucionários do século XX. E ela vai estar aqui com a gente no ICL. A gente tem o Edu aí, ele vai fazer um chamado aí para vocês descobrirem do que a gente está falando agora, gente. Existe um homem que fez os Estados Unidos tremerem de verdade. Já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa fazer o maior império militar que esse planeta já viu tremer na base? Pois é, a gente está falando de Ernesto Guevara, o Che Guevara. E o ICL traz até vocês a biografia desse, que é considerado o líder revolucionário mais popular do mundo, contada nada mais, nada menos do que por sua filha, a Leida Guevara, num encontro histórico e imperdível que vai acontecer no dia 21 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreve agora para participar e chame seus amigos e amigas também. Ninguém pode perder esse momento histórico do ICL. É a filha do homem, gente. A filha do próprio Che Guevara, a Leida Guevara, vai ser, então, a convidada de honra nessa aula aberta do ICL. Até a vitória sempre. Che por a Leida Guevara. Ela vai compartilhar a emocionante jornada com o seu pai, vai revelar alguns fatos importantes da sua vida, que você não vai encontrar em nenhum livro de história. Então, vai ser muito legal. Então, essa vai ser uma oportunidade bem interessante, única mesmo, que a gente vai mergulhar em diversos momentos chaves aí, desde a juventude do Che Guevara, quando ele sai da Argentina, até ele encontrar o Fidel Castro lá na Sierra Maestra. Muito bom. Mandaram tanta gente para Cuba, a gente foi para Cuba e fez uma entrevista maravilhosa, além de um documentário que está no ICL, inclusive. Então, gente, vamos ver, então, esse documentário, essa entrevista que vai ser muito boa. Pois é, o ICL não cansa aí de surpreender positivamente, enquanto outros dados surpreendem negativamente, a gente aqui surpreendendo vocês positivamente. Agora, vocês ficam com o rolê ICL na sequência. Imagino que já estejam ansiosos os rolê de zeiros aqui no nosso chat. E a gente entrega aí exatamente às 11h30 o programa para o William De Luca e o Guga Noblá. Fiquem com eles agora. Um beijão para vocês. Segunda-feira a gente está de volta. Bom fim de semana. Bom fim de semana, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Pelas ruas de Cuba, anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é a Leida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é a Leida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. A Leida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou para a gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo. E no dia 21 de abril, um domingo. Ao iniciar com a Lutalismo. Obrigado.